O que é 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 Ninguém faz os criados jacaré Hoje tá sem freio, para vir é presente do baile Onde tá com a piraca, 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 piroca com o zedio Onde tá com a piraca, 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 piraca com o zedio Pra das novinhas do jacaré Me currir solta no canota, canota, canota na você Foi porrrando Foi porrrando Foi porrrando Vai aqui no jacaré Vai aqui no jacaré Que eu vi ela Que eu não pus irmão Vai aqui no jacaré, que eu vi ela, tá no pus irmão A mãe pensa que ela é virgem, o pai santa, mal é santa não A mãe pensa que ela é virgem, o pai santa, mal é santa não Eu sei que tu fode, oh eu sei que tu fode, eu tô fode, véi Eu sei que tu fode, oh eu sei que tu fode, fode como ninguém faz Eu sei que tu fode, oh eu sei que tu fode, fode como ninguém faz Os criados jacaré, hoje tá sem freio, para vir é presente do baile Onde tá capiraca, 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 com o Zedão By교 e solda não tá canauta não dá na você Foi porrana, e foi porrana, e foi porrana, e foi porrana E foi porrana, e foi porrana, e foi porrana, e foi porrana A CIDADE NO BRASIL